E aí rapaziada, mais uma vez aqui com notícias fresquinhas da Maromba, ontem Ramon, mais conhecido como dinossauro do Acre, postou uma foto com o Leo Stronda e sofreu alguns hates e muita gente ficou tirando o sarro do Toguro, dá uma olhada aí nos comentários, foto em questão era essa, e a galera não perdoou, em um dos comentários rolou ali, Toguro deve ter ficado mordido, e o outro respondeu, e não deveria, um homem come em sua morada, dorme em sua morada e se vende ao seu inimigo, que inclusive recusou o pedido de paz, e tiveram outros diversos comentários como, faltou o Toguro na foto, Ramon hoje você não entra na mansão, Toguro Vem com o monstro, Toguro que lute, entre alguns outros aí Mas e aí, o que você achou? A galera anda pegando pesado demais, não é velho? É muito fanboyzinho, bom, comenta aí o que você achou, curte o vídeo e se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu!